A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiu para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-los, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, por que me procurá-veis? Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Irmãos e irmãs, depois de nós celebrarmos o sagrado coração de Jesus, hoje a igreja nos coloca diante de um mistério bonito, de uma realidade impressionante, que é o coração de Maria. Este coração que teve uma participação única e decisiva no mistério do próprio Cristo. Acompanhando os vários textos da Escritura que se refere ao contato de Nossa Senhora com seu Filho Jesus. O texto que ouvimos hoje, quando, mesmo sem entender todas as coisas, porque Nossa Senhora e São José tiveram que amadurecer na fé como todos nós, mesmo sem entender as coisas, o que aconteceu com eles? Nossa Senhora e São José voltaram para Nazaré e o Evangelho que ouvimos disse, Sua mãe conservava no coração todas essas coisas, meditava sobre essas coisas no seu coração. Coração imaculado de Maria, coração capaz de guardar todos os acontecimentos, meditar, tirar os ensinamentos que vêm de cada fato da vida. Nós queremos aprender com Nossa Senhora, queremos dedicar-nos a este crescimento da nossa vida cristã. Que Nosso Senhor abra o nosso coração e de verdade tenhamos este coração bom, como foi o coração da Virgem Maria. É palavra de vida eterna. Amém.